Olá estudante, seja bem-vindo em mais uma videoaula do curso Temo Tem Logística. Agora que já foi abordado o conteúdo sobre logística integrada, chegou o momento de falarmos sobre um tema de grande relevância, que são os fluxos da logística integrada para o ramo de planificação. Por esse motivo, nós estamos hoje com o convidado especial, o Tiago Brito. Ele trará sua vivência e falará dos processos da logística integrada nas suas empresas. Acompanhe aí na tela do seu monitor o ciclo da logística integrada, que ela começa com a plantação do trigo no campo pelo agricultor. Isso, o agricultor fornece o trigo para a indústria, que nesse caso a indústria são os moinhos, que vai transformar essa matéria-prima em farinha de trigo. E por sua vez, os moinhos fazem a distribuição para as padarias. O restante do ciclo, você vai entender agora com a entrevista com o empresário Tiago Brito. E eu gostaria que nesse momento ele se apresentasse para você, estudante. Oi, meu nome é Marco, tudo bom? Olá, caras e estudantes. Gostaria de me apresentar brevemente. Sou o Tiago Brito, sou planificador, empresário no ramo de planificação, de restaurantes e cafeteria. Venho aqui falar um pouco para vocês e explicar um pouco da minha vivência. Tiago, como surgiu a história da padaria Palmasa? Vamos lá. Nossa história começou em 1964, em Sorubim, quando minha avó e meu avô fizeram a primeira planificadora deles. Foi justamente no ano que minha mãe nasceu. E daí, quando foi em 1990, foi que surgiu a primeira padaria da gente em Recife, com minha mãe e meu tio como sócios. Em 2006, surgiu a segunda padaria, em 2012, nós pusemos a primeira fábrica da gente, em 2017, nós pusemos o restaurante, em 2019, nós pusemos uma cafeteria. Pois é, estudante. Você viu agora a história, uma história familiar de empreendedorismo, que foi passando de geração a geração. Então, Tiago, como é que você coordena as suas compras? Como é o seu relacionamento com os fornecedores de matéria-trema? Bom, a gente faz uma cotação com os fornecedores. No caso do fornecedor da farinha, nós só temos dois fornecedores, que a gente tem para trabalhar com a farinha com a melhor qualidade, o melhor produto, para ter um produto de grande qualidade para os nossos clientes. E com isso, a gente consegue atender tanto bem nossos clientes, como nossos fornecedores também. Como é que você faz, como é o seu processo de armazenamento, quando chega essa farinha do fornecedor? No caso da farinha, ela é um produto que não pode pegar uma umidade nenhuma, então ele não pode ter contato com paredes, com piso, com solo. A farinha, qualquer umidade, qualquer água que vai ter dentro, ela é um produto muito imperecível, que ele se estraga com maior facilidade. Outra coisa que você também botasse para o nosso aluno, como é que ocorre o controle de expedição do produto para a sua área de produção? A gente faz uma pré-pesagem, já chega na mão dos nossos colaboradores. O produto pesado, opcionado, devidamente, como ele deve colocar na maceira e fazer o processo para produzir aquele produto. Nós sabemos que o seu carro-chefe é o pão quentinho, que com a madeira fica uma delícia. Mas, conta mais, como é que são as delícias que você produz na sua padaria? Bom, como eu vivo com isso desde criança, o pão sempre foi o carro-chefe da padaria. Mas, com o passar dos anos, a gente vem vendo que o pão é só um produto que a gente vende dentro da padaria. É o produto que mais você encontra na padaria quando são relacionados ao trigo. Sim. Mas, o pão francês em si não é mais o carro-chefe. Os clientes vêm atrás da gente, atrás de bolos, tortas, bolachas. Um doce variado, uma torta com uma qualidade melhor. O que é que você tem? Tem aquele produto hoje que o cliente faz. Eu vou atrás daquele produto naquela empresa. Hoje tem, hoje não tem. Então, você ter um mix de produtos hoje é o sucesso da plantificação. É muito bom isso. Realmente, você tem uma diversificação de produtos na padaria e não tem só o pão francês. Oferecer muito mais lá para o seu cliente. Então, por esse motivo que você tem um mix de produtos diversificados, de quanto em quanto tempo você faz o lançamento desses novos produtos? A gente tem aquele produto que tem que ser fabricado diariamente. Ter ele sempre novo, fresco, porque é um produto que roda muito. O cliente tem a procura grande dele. Mas existem produtos que são fabricados três vezes na semana, duas vezes na semana. E tem produtos que são fabricados só uma vez por semana. Para justamente incentivar na cabeça do cliente que todo dia ele vai ter produtos novos diferentes na empresa. E, às vezes, um ajuste aqui e ali e você consegue já criar um produto diferente. Você muda um recheio, bota um recheio com camarão, com bacalhau, com frango, com presunto, com quatro queijos. Qualquer recheio que você mudar. Você já está modificando o produto e fazendo um produto diferente. Tiago, então, qual o segredo para o cliente, todo dia, a sua padaria e comprar os seus produtos? Um bom atendimento, uma qualidade no produto. Não tem um padrão de produto, porque assim, você não pode todo dia comer um pão e o pão está todo dia com o sabor de um pão diferente. Então, você tem que manter o padrão de qualidade, um padrão do que você está fazendo e um bom atendimento. Você está sempre carismático, atendendo bem o cliente. Isso é algo essencial. Bom, no ramo de planificação, como qualquer outro, você tem que estudar muito o que você está fazendo e o que você deseja fazer. Para você procurar sempre o seu melhor e o diferencial naquilo que você está fazendo. Então, assim, o que eu indico a vocês é estudar e se esforçar em um máximo para fazer o melhor por aquilo que vocês estão procurando fazer. Entender e estudar o que você está trabalhando. Caro estudante, desejamos que você tenha gostado da videoaula e que não esqueça de visitar os links com os materiais complementares que foram postados lá no ambiente e, ao final da competência, você terá um desafio. Vai lá e responda lá no fórum. Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho